E ainda falando em alimentação saudável, gestores municipais têm até o dia 10 de outubro para responder em questionário sobre segurança alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Com a iniciativa, será feito um mapeamento que vai servir como diagnóstico de ações e programas nos municípios. Mais informações ao vivo a gente tem agora com Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adilei. Para os gestores municipais contribuírem com este mapeamento, dois passos são importantes. Eles precisam se cadastrar junto à Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, depois preencher as informações e enviar o formulário. Tudo pela internet. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Patrícia Chaves Gentil, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Patrícia. Os gestores municipais são obrigados a participar deste mapeamento ou a adesão é voluntária? Boa noite a todos. Não, eles não são obrigados. O preenchimento do mapeamento é voluntário. A gente ressalva a importância do preenchimento pelos municípios, porque o propósito do preenchimento é fortalecer o processo de implantação de um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional e conhecer a realidade, o desenvolvimento das políticas, os programas de segurança alimentar e nutricional e dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, como, por exemplo, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, bancos de alimento, mercados públicos, feiras. Então, a ideia é ter um diagnóstico, um retrato de como essas políticas estão sendo implementadas em todos os municípios. O prazo para os gestores municipais participarem, e até 30 de setembro, terça-feira da semana que vem, foi prorrogado para 10 de outubro. Por quê? Eles pediram isso? Sim, para nossa grata satisfação, nós tínhamos em torno de mil municípios identificados como prioritários, a partir de alguns critérios que nós identificamos, e nós temos hoje em torno de 1.500 municípios cadastrados no sistema. No entanto, nós ainda temos uma defasagem do preenchimento total do questionário. Em torno de 500 municípios já preencheram o questionário totalmente, e a gente ainda precisa, os municípios solicitaram um tempo adicional para terminar o preenchimento com todas as informações que estão lá, que são necessárias no questionário. Quais informações são essas que são importantes que o gestor municipal tem em mãos na hora de preencher o formulário? Então, o questionário tem três blocos, né? O primeiro bloco é para identificar o gestor responsável pelas ações de segurança alimentar e nutricional no município. Tem um segundo bloco que pergunta um pouco sobre as estruturas que o município dispõe para coordenar essa política de segurança alimentar e nutricional em nível local, e além disso, conhecer como é que funciona o controle social do município. Se alguns municípios têm conselho de segurança alimentar e nutricional, se não têm, se já existe um plano municipal de segurança alimentar e nutricional, se já aderiu ou está em processo de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E o último bloco é um bloco que pergunta sobre as políticas que o município desenvolve e, sobretudo, dos equipamentos públicos. Então, qual é o nível de financiamento, por exemplo, se existem as feiras, como é que são realizadas essas feiras, qual é a periodicidade, quantas pessoas atendem, e aí tem perguntas relacionadas aos bancos de alimento, aos restaurantes, às cozinhas comunitárias, enfim, tem um rol de questionamentos que requer um pouco de organização para o município preencher. É por isso que a gente solicita que, inicialmente, o município reúna todas essas questões para depois iniciar o preenchimento do questionário. Agora, esse mapeamento acaba sendo uma ampla radiografia de como é essa questão da segurança alimentar e nutricional nos municípios. Também serve para definir melhor qual é o papel do governo federal, dos estados e dos municípios na gestão desse sistema? Sem dúvida. Como eu falei, a gente está num processo de implantação de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional desde 2006, na qual foi promulgada uma lei que definiu, então, que as ações de segurança alimentar e nutricional seriam conduzidas por meio de um sistema no qual participa o governo federal, os estados e os municípios. Mas a gente ainda não tem o retrato dessa realidade, né? Nós temos hoje todos os estados que já aderiram ao sistema, o CISAM, e alguns poucos municípios que aderiram. Então, o que a gente quer com isso é conhecer a realidade desses municípios, identificar como é que essas ações estão sendo desenvolvidas, chamar os municípios para adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que, enfim, é voluntária para qualquer município, e, a partir daí, definir e reorientar as políticas a partir das realidades locais de forma tripartite. Por exemplo, a questão do financiamento, né? Quanto que o governo federal aporta, quanto que os estados e quantos municípios devem aportar para esse financiamento tripartite para a política de segurança alimentar e nutricional. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Odilei. Paulo Laçava, obrigado pelas suas informações ao vivo.